Música 300 mil likes Então rapaziada, é os 3 aqui, os 3 irmãos do Youtube E hoje pra se diferenciar com uma coisa especial Vai ser o Irmão Responde PROÍBIDÃO Só coisa pesada Agora é a parte que o Renato se arrepende Pesada, pesada, pesada Ele namora, eu namoro, o Renato tem os homens dele Então a gente tem muita coisa Pra gente poder falar aqui Então, antes de tudo Vamos começar? Já mandou nudes? Já Já, já Já mandei, já mandei E não adianta vocês falarem, nunca mandei não Não, você tá mentindo Tá mentindo e tá mentindo muito Já mandou, todo mundo já mandou Todo mundo já mandou sim, cala a boca Ai, eu nunca Eu já mandei Eu também Já Eu também O gigantesco O veiodão O veiodão É muito E ai, Dani E agora? Cala a boca, tá começando a mentiria Olha lá, não dá Então tá bom Então tá bom Não vale mentir, hein A cara da Dani Dani, você já mandou, Dani? Eu tô com meus dois irmãos Que isso, cara É o furo, mas é tudo Já mandou pro Renan? Não Então pra outra Aaaaaah Aaaaaah Não, nunca mandei nudes Nunca mandei nudes Não Vou inventar uma regra agora Pode pular uma única pergunta Ah, legal Gostei, né? Miguel Obrigado pelo doente, viu Miguel Tamo junto, meu guerreiro Você é foda, Miguelzeira Vambora Você quer pular essa? Não, mano, quem nunca mandou um nudezinho aí Para de mentir, Dani Lógico que já mandou, fi Não, essa não é, já escondei Já escondei, não? Não, porque eu acho que a foto É uma coisa tão feia Tipo, do nada Ah, não Não, não é É, é verdade É, é verdade Mas ali no momentinho ali Que as pessoas especiais Isso combina Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Já mandou pra caralho Ela é ali e já mandou pra caralho Nunca mandei Mano, quem fala que nunca mandou Ou tá vivendo errado Ou tá mentindo, tá? Todo mundo já mandou Não adianta, não Qual o quê? Qual o quê? Que eu não vi? O que passa na cabeça dela? Rafa! Olá, Rafa! Aruan Trolagem do carro da Dani que o Coronado fez Não sei se vamos conseguir ver hoje Por quê? Porque 9 horas tem o dossiê do Léo E já deixa o like se você quer ver o dossiê do Léo Deixa o like, Rafa Qual o máximo de pessoas que você já ficou em uma noite? Uma? Eu nunca fiquei mais de uma, não Uma Dani? Dani, responde a primeira A Dani vai começar por essa Eu vou pular essa resposta Caraca, tinha que pular essa resposta Caraca, como assim? Não, vou pular essa resposta Mano, a minha irmã querida vai pular a resposta Tá, eu vou falar Mano, eu só fiquei com uma Mano, eu não fico com muitas pessoas, tá ligado? Porque eu já falei aqui pra vocês Eu tenho nojo Eu me sinto sujo Depois, beija um, beija outro, beija outro, tá ligado? Sete, o pai é pegado? Que isso, Gustavão Nicolás Alejandro Obrigado pelos dois mesmo, meu parceiro Tamo junto É nóis, meu truta E aí, Renatão? Eu, no máximo, uma pessoa Ah, cala a boca Até o Rabicó Eu também Não Coloca o Rabicó nessa história, hein Pode parar, pode parar Fala uma vez que não Não Ó, de verdade Uma Acho que duas Acho que duas Acho que duas No máximo três Olha lá, eu acho que quatro Beijinha na boca Uma, uma Uma pessoa Um menino fino Bilimbe De família idônica É meu irmão Idônica, não é nem idônea Ah, beija É, mas que coisa aí também Cê pulou Cê quis pular essa Não, peraí, mas vocês Vamos lá, vamos lá Peraí, que nada, Arun Tem que pegar mesmo Não, peraí, peraí, peraí Aumenta o volume do vídeo Mas tá no máximo Não, mas, mas, mas Vamos lá Beijar Ficar de ficar agarrado Ou beijar Porque dependendo Se for beijar Eu já dei um beijo triplo Numa festa Aí, então Eu já Tá ligado? Beijar? Não, aí não Solta, Arun Eu aqui de novo, mano Fala, Johnny Segui agora de serviço Agora senti melhor Nem Arun Félix Tamo junto, meu guerreiro É nosso Beijo, vagabundo É nóis, mano Não, eu já dei um beijo triplo Eu já dei um beijo quadro Anônimo 3 Deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala Anônimo Manda um salve Para minha tia Deide Costa Salve Que tia com nome estranho, hein? Mas beijo também Mas quem consegue Nesse rolo aí Não, pra mim Ficar é diferente Não é chegar, beijar e vazar Não Você vai e fica Fica ali do ladinho Pega na mão É isso Comenta aqui embaixo também, mano Quando sair a pergunta Você responde também Porque mano Se você falar assim Arun, você já beijou 3 meninas No mesmo tempo Já dei um beijo quadruplo Não lembro nenhum nome de nenhuma menina Não lembro de nenhum nome de nada Não, mas é que o Gui Não tem como mentir Porque isso aconteceu E eu mandei pro Gui E o Gui ele joga Em todo momento da minha vida Ele vai jogando O Galadão ficou com mais de 2 Uma noite Já, já Já, óbvio Próxima pergunta Quantos anos tinha pessoa mais velha que você já ficou? Pera aí, rapidinho Que essa aqui dá pra eu fazer 36 anos 36 Caciii… Ó Eu O Nikolas mandou um membro aí pro chat 5 membros pro chat Vamos ver, deixa o like aí pra você participar Eu, eu Chuto uns 40 Caralho, Guilherme e eu achei que tava mal jenifer bem inteligente né que isso mano aonde que foi essa danadinha mas essa pergunta em específico alguém me mandou os caras aí alexandre parabéns aí todo mundo que tá ganhando membro irmão parabéns demais viu mas ó ó é nicolas obrigado mano tamo junto mano é nós pra caramba obrigado pelos membros e falar assim eu tô te dando essa pergunta porque se mentir vai ficar bem se mentir é pra falar no vídeo é pra mim não é 30 não é 30 falou que não era 30 54 não deve ter sido coronado cara eu tenho um eu tenho um ouvido e é sacanagem será que era mulher mesmo kkk chupa aroã tô brincando tmj aroã a que eu fiquei com tem 36 anos era mulher é certeza coronado tava 54 caralho 54 que que é isso que que é isso salve pro teu pai aí o kid o nicolas mandou mais 5 sub gifes aí pro chat mano deixa o like pra você ser o premiado meu truta nicolas brigado meu truta por mais uns 5 mano tamo junto vambora fez ou faria uma tatuagem mas nem fud é eu tenho uma tatuagem na bunda né mano aí não rola né mano tá ligado aí 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 acaba pelo amor de deus acaba pelo amor de deus acaba não pode crer eu tenho uma tatuagem que só minha parceira vai ver bunda íntima que bunda vou fazer na bunda não então eu não tenho lá no meio lá no meio o daninho que tem tatuado já beijou pessoas mesmo ó selinho conta já e aí não beijo não beijar não não com amor por favor não essa é o pulo alexandre dos santos deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos quem nunca pegou uma aposentada essa é o pulo não eu nunca fiz mano e nunca nem recebi convite e não tenho vontade Renati você já teve mundo trevoso é já tive nas trevas Dani mas mesmo nas trevas eu caminho pela palavra do Senhor Jesus Cristo entendeu pôs mil cairão a sua direita mil a sua esquerda é dez mil é mil e dez mil mas Tuso será dirigido e você não foi confia confia esse carro do Léo e mais caro que a poxa nove horas você vai saber meu truta nove horas o dossiê tá feito o dossiê tá feito você não respondeu? é tá louco nunca? é só fala não ah tá não ah depois ficou com o véio de 55 anos falou 54 já fez coisas erradas em lugar dá pra pular duas vezes não caralho? acho que eu pulei o errado não deu já tinha um lugar proibido é lugar proibido cara eu já rigei uma vez na delegacia no México puta que pariu isso foi verdade faço e preso é é é é mas foi uma questão de proibido proibidão ferrou olha o canal da Beatriz porque o João está com a Cetefani vamo ver vamo ver August tamo junto obrigado pelo donate irmão tamo junto é nóis não sei não tô fazendo outro sábado ah aqui lá mano eu não sei no carro é carro nunca fiz aham sei tô aqui não aham eu já fiz dirigindo nossa que eu também você é um maníaco também né não não sou não é muito esquisito isso que tá ensinando as irmãs ah então tá bom é meio promotinante já deu pt e não lembrou vixi já dei pt e nem sei como que o carro voltou pra casa já cara se eu já dei esse pt eu não lembro de verdade de verdade é que o vídeo que tá pedindo e volta é eu vou Fala líder equipe cartão clonado voltando da cinza do AJC mentira salve pro co pro time do CC mano tamo junto eu faço um de bebê então não você é Dani? é várias várias? próxima pergunta e a namorou esconde? não vem sua mãe eu? vai se ferrar você foi recorrendo há um tempo a Ana e não sabia isso memo eu fui ultimo essa vez isso memo não 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 e quando vocês tavam tudo fazendo aquele joguinho pro público c'ce ja vai ficar isso memo Renato porra perfeito perfeito joga na cara mesmo não tava né calma 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 obrigado pelo donate do meu guerreiro você é foda meu parceiro não tava ele não me botou tá louco é eu to perdendo essa treta っていう bonita c'cs já ficaram não grandes revelações galera não vai ficar Ó, eu já namorei quando era criança escondidinho. Oi? Leozinho! Obrigado pelo donate, irmão. Você sabe qual que é o carro? Então fala aí já que você sabe qual que é. Vamos ver. Vamos ver. Leozinho deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos. Obrigado pelo donate, irmão. A irmã eu sei qual carro o Léo comprou. Então fala, pode falar, vamos ver. Já ficou com uma pessoa famosa? Hunters Underscore, João deu dinheiros EUR 1 euro. Salve, Hunters. Salve, meu truta. Obrigado pelo donate, viu, irmão? É tudo nosso, hein, mano? Obrigado, viu, mano? Tudo nosso. Carlos Henrique deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos. A rua é o VC acha que o carro do Léo é o Mustang. Não, não é, não é. É o Renan. Boa, eu nunca fiquei. Nunca. Quer deixar esse, tem um que você pode passar. Lembra que você tem um que você pode pular? Não, 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 nunca fiquei. Tem certeza? Ah, eu não vou dar. Rê, rê. Aqui você tem que, você tá, ó, aqui é o círculo da amizade. Mas eu nunca fiquei. Ah, cala a tua boca, Renata. Até eu sei que você ficou. Não dá confiança que eu posso relatar. Daniel, quer me falar do meu ouvidinho? Eu posso te falar três. Três! F-man deu dinheiro um real. O Renan não era namoro escondido? Muito! Ah, o três! Cita o nome aí. Só com um P. Editor, bota um P aí. Vamos lá, bota pra minha boca. Ah, o nome era? A PQP. Não é? Ela é famosa. Ah. E... Calma aí, deixa eu lembrar o ato. Põe duas, põe duas. Legal. Põe duas. Não, fala o terceiro! Ah, não, achei... O famoso, eu falo assim, meu. Isso. Estourado. Estourado. Ah, não, o Renato tem que sair de casa. É, Renato gosta do cincão. Pera, ó, deve se concordar com isso. Próxima pergunta. Já fez uma conta fake pra stalkear? Nunca. Nunca. Já. Nunca. Próximo. Nossa, eu falei com... Nossa, só o Gui, mano. Então, até como é que você não se trouxe todo mundo? Só o Gui, mano. Obrigado, obrigado, irmãos. Nunca mandei indireto em rede social. Mano, eu acho que eu mandei, mas quando eu era muito novinho, sabe? Ainda tava aprendendo como é que era as coisas. Hoje em dia, já nem fodendo. Nossa, é no Orkut. Nossa, não. Só o Instagram, já. E pra finalizar as três perguntas, você pode fazer uma. Tem alguma que você queira fazer? Eu tô pensando aqui. Eu tô com medo de descobrir as coisas dos meus irmãos. Tô com medo. Não, você sabe? Quem sabe, amiga? Dá um sentimento ruim, sabe? De saber que... Onde vocês estavam vivendo isso? Que vocês estavam tudo aqui comigo. Não, mas o engraçado é que igual o... Olha a gente ficar com a professora. O meu aconteceu com 18 anos. Pequeno. Hunters underscore, João deu dinheiro por 2 euros. Obrigado pelo donativo, irmão. Eu já em cima do carro da policia. Mas que caralho, que porra é essa, meu filho? Pela policia! Que que é isso, tu? O Gui viveu bastante, eu acho, essa fase... Não, o Gui já era bonito. Você viveu de uma puttaria com dois meses, é isso? Ah, eu, né? Ó, eu acho que de todo mundo assim, o mais loucão... É o Renato. É. Não, com certeza, é o Gui. O segundo é mais calmo. Eu sou mais calmo e o Renato, ele é... Ele é mais... Pelas trevas. Das trevas. Salve, Arunabão. Salve, Maicon! Eu tô com um mês parado, quebrei a perna. Sou muito fã, não tô perdendo nenhuma live. Tamo junto, guerreiro, é nóis, mano. Tamo junto. Manda um abraço aí pro povo de Mato Grosso. Se Deus quiser, eu vou recuperar dessa. Lógico que vai, meu truta, lógico que vai. Abraço pro povo do Mato Grosso. Salve, salve, Maicon. Você é foda, meu parceiro. Tamo junto. Ah, isso aí, rapaziada. Mano, esse não responde. Não, a última pergunta. Cadê a última pergunta? Eu tô tentando pensar uma aqui, mas... Então tá, peraí. Com quantos... Deixa eu perguntar aí, ó... Qual foi a última vez que você beijou na boca? Essa eu quero ouvir do Renato. Quantos anos você perdeu o tri-trem? Esse eu já falei em algum vídeo. Olha, foi com... Com quantos anos eu perdi minha virgindade? Foi quando eu tinha 17 anos e eu tava namorando. É isso. Eu perdi com 15... 15? 15. Depois fala... Onde eu tava com o quê? 18 dias? 15 anos? E você? Eu? Eu sou virginiana ainda. Ah, cala tua boca. Ah, eu também sou de virgem. Quando, Renata? Eu tinha... Se vai lá 22, eu dormi. Não, eu acho que é 13, cara. O caminho não saia de casa. 17, 17. É nada. 13, não perigo, Renata. 17? Ah, eu tinha de 16 pra 17, mano. Eu tava namorando na época. É verdade, não é 17. Eu lembro muito bem. Tava em casa, não é? Eu falei, eu falei. Mas, rapazada... Eu... E ele... A Daniela, eu sei que ela não vai querer falar. Eu... Mano, alguém tá me chamando, cara. Ah, mano. Gente, olha. Se eu não estou, rapazada, deixa o irmão responder. Não esquece de deixar o seu like. Esse cara é muito especial. Já tá todo mundo aqui. Tamo junto. Salve, líder. Já estamos trabalhando para... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Amém.